Nesta manhã, eu tinha preparado uma outra palavra, mas como sempre, o que acontece, não sei porque é que Deus faz isso, eu estava muito mais confortável porque à medida que o tempo passa, vou escrevendo algumas coisas, Deus vai trazendo, vou elaborando alguns pensamentos, e então quando o pastor me convidou, eu com prontidão disse, claro que sim, não há problema, estou a chocar, não tem problema nenhum. E estava confortável porque tinha alguma coisa já preparada para trazer aos irmãos. E quero que saibam uma coisa, este lugar que está aqui em cima, é um lugar de muita, muita, muita responsabilidade. Não é um lugar para trazer recados, não é um lugar para trazer bocas, não é um lugar para mandar piadas, é um lugar de respeito, é um lugar que os irmãos, quando vieram à casa de Deus, vieram com uma expectativa de louvar, adorar a Deus e de ouvir o que Deus tem para falar. Portanto, isto ultrapassa muito a inteligência humana, que nós possamos saber ou não, e o grande problema da humanidade hoje, há muito conhecimento. Há gente que sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para a frente, mas é uma coisa tremenda. E isto que eu estou a dizer está de acordo com aquilo que nós vamos falar esta manhã. Mas depois, nós vamos ver a essência é zero. A vida deles não muda a vida de ninguém. Trazem conhecimento, conhecimento, conhecimento. Lei, lei e lei. E zero de graça. E zero de favor de Deus. E nós, esta manhã, nós representamos um todo. Na sexta-feira, a irmã Selmi trouxe uma palavra tremenda. E foi interessante. Quem é que esteve cá na sexta-feira? E a base foi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a irmã Selmi estava a falar, e estava a vir à minha mente, um outro versículo, um determinado homem, quando Jesus estava a passar, diz, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi. E aquilo que a irmã Selmi trouxe foi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tinha a ver com Davi. Tem a ver com o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso marca toda a diferença. E nós somos filhos de Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? E é bom que nós interiorizemos isto. Irmãos, não vamos fazer... Nós que não têm a sua vida, tantos atarefados e tudo mais. Nós sabemos que a vida é assim, mas nós não podemos fazer a separação das coisas. À sexta-feira, quando nós estamos aqui, a presença de Deus está aqui. Se nós queremos a presença de Deus, e que cremos nela em todo o tempo, a sexta-feira, este culto não é mais importante que o de sexta-feira. Este culto e o de sexta-feira não é mais importante de um culto e oração que nós possamos fazer e que estejamos em congregação, irmãos. Nós temos de ter isto no nosso espírito, cá dentro do nosso coração. Onde há o Espírito de Deus e há a liberdade. Nós somos a luz do mundo. Estão a ver aquela vela? Aquela vela representa um pouco a luz. Onde há luz, não há trevas. E então, quando nós estamos juntos, nós marcamos a diferença, temos mais força. Certo? Aprendemos a mesma coisa, caminhamos, temos a mesma visão, caminhamos no mesmo sentido. Eu não quero alongar mais, porque é a pessoa que está com sono. E então, eu vou-lhes dar a oportunidade de ir para casa mais cedo. Ora bem, o título desta mensagem é Que é o meu próximo? Isto leva-nos à história. Deus falava com... Na maior parte das versões que eu estive a pesquisar, fala... Muitas vezes fala em parábolas. Mas, neste caso concreto, que é de Lucas 10, fala acerca do samaritano. Não diz que é a parábola e o samaritano. Isto porquê? Porque é interessante que quando é nas parábolas, Jesus referia-se, ele dava exemplos de coisas que eram naturais, coisas da natureza, coisas naturais, e usava isso de acordo para as pessoas perceberem, arranjava ali a história, cantava aquela parábola de acordo com o que era natural. Esta história é um bocado diferente. Isto, segundo os historiadores, Jesus falou de um caso que se tinha passado não há muito tempo. Era uma coisa que ainda estava fresca na memória dos judeus. Alguém que foi assaltado, alguém que foi roubado. Jesus agarrou nesta história e queria dar uma lição a estes judeus. a estes religiosos. E sempre que Jesus falou em parábolas e tal, foi sempre para responder a estes religiosos. Sempre. Vocês conhecem a lei, traz para a frente, frente para trás, mas agora vão levar com esta, que é do dia a dia. Eu quero ver se vocês entendem aquilo que está escrito. Então, diz nesta história que aparece um doutor da lei e pergunta para Jesus no verso 25, portanto, Lucas 10, 25. Aqui neste verso 25 diz, um certo doutor da lei que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez esta pergunta, mestre, que devo fazer para ter direito à vida eterna? ou seja, ele era um sacerdote, ele era um doutor da lei, ele era um intérprete da lei, portanto, o trabalho dele era estudar a Torá, conhecer os ensinos da Torá e ajudar o povo, portanto, os judeus, a viver de acordo com esses ensinos. Mas estes judeus tinham uma inveja tremenda e ódio de Jesus. Isto porquê? Porque Jesus falava com a autoridade da palavra e mais ainda, ele vivia de acordo com a palavra. Ele sabia a palavra mas não frequentava a escola deles. Então, ele falava com a autoridade, ele entrava nas sinagogas e tal e toma, 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 dava-lhes a palavra e eles ficavam uau! E reparem que este sacerdote para Jesus até se chamava mestre. Mestre. O que devo fazer para ter a vida eterna? Mestre. Então, quer dizer, Jesus nem sequer andou nas escolas deles e também não entrou lá com o intuito de ser professor, ele entrou lá com a autoridade que lhe é a palavra. Ele chegou lá e dava-lhes a palavra, trazia-lhes o ensino e a grande diferença é que esse ensino que Jesus trazia estava a fazer mudança na vida das pessoas. E por isso é que muita gente seguia Jesus, certo? E então, Jesus, como já sabia, o que é que estava a passar, onde é que eles queriam chegar, então Jesus respondeu com outra pergunta e disse para o doutor da lei, o que é que diz a lei? O que é que diz a lei? Como é que interpretas a lei? E a estar do doutor da lei, a conhecer, portanto, o conhecedor da Torá, vai mencionar dois versos do Antigo Testamento. Ou seja, vai buscar de Euteronómio 6.5 que diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e do todo o teu entendimento. E logo de seguida, porque ele é um doutor da lei, cita Levítico 19.18, onde ensina que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando este doutor da lei diz isto para Jesus, Jesus disse, respondeste bem, faz isso e viverás. agora reparem-me uma coisa, ele ficou desarmado. Eu disse, ok, isso é a lei, é a Torá, tu conheces a lei, ok, então vai e faz isto. E ali já não teve mais argumentos. Então ele aí, ele aí, o que é que ele faz? Torna a fazer outra pergunta a Jesus e diz, mas quem é o meu próximo? No fundo, o que ele queria dizer era assim, mas como é que eu vou reconhecer a quem é o meu próximo? Eu como sacerdote e o doutor da lei, a quem eu devo usar de misericórdia? A usar de favor? A quem? Como é que eu posso identificar quem é o meu próximo? E o que é interessante também aqui nisto é que, por exemplo, o próximo, para os judeus, era outro judeu. Nunca um gentil ou um samaritano. Um próximo para eles era aqueles que eram da mesma raça, portanto, do mesmo credo, nunca os outros. Esse é que era o próximo. Então é aqui que entra a história do bom samaritano. Vamos ler do verso 30 ao verso 37. Diz assim, então Jesus contou o seguinte, e um homem a descer de Jerusalém para Jericó, caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram a roupa e tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu um homem, passou para o outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo se desviou. entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e ao vê-lo sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe das feridas com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois colocou em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu duas moedas de prato ao dono da pensão e mandou-lhe cuida deste homem e quando eu voltar, pacto tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei, qual dos três te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu, o que teve compaixão dele. Jesus concluiu, então vai e faz o mesmo. Aqui temos outra coisa também interessante. Jesus diz que certo homem descia, estava passando por um caminho quando foi assaltado. com certeza tratava-se de um comerciante judeu e ele diz que ele descia de Jerusalém para Jericó. E esta estrada é uma estrada que é mencionada algumas vezes principalmente em Josué no capítulo 15 e 17 fala desta estrada, deste caminho e que tem como o nome das mim cujo significado diz local de sangue. Por outras palavras, era um local violento, era um local onde os ladrões normalmente se juntavam ali assim esperavam que alguém passasse que era um local de muito movimento e então portanto para assaltar, para roubar e pronto e neste caso como este homem como aconteceu espancaram quase deixá-lo quase morto. E depois Jesus continua a história dizendo que nesse mesmo caminho descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote e nesta história este é o primeiro personagem um sacerdote e que eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os líderes espirituais da nação de Israel e por esta ocasião no tempo de Jesus em Jericó eram os sacerdotes procuravam habitação portanto eles habitavam em Jericó portanto eles estavam a trabalhar no tempo os sacerdotes trabalhavam no tempo assim como os levitas também trabalhavam no tempo então eles tinham turnos eles tinham escalas portanto noite e dia eles estavam na casa de Deus e então havia um corrupio portanto uns que desciam outros que subiam para para servir no templo de Deus e segundo na altura vi numa história viviam cerca de 12 mil sacerdotes moravam lá havia ali esse caminho que era percorrido entre as duas partes que são cerca de 24 quilómetros mais coisa menos coisa e então Jesus fala neste primeiro personagem um sacerdote portanto um homem que tinha essa lei e é interessante que em de outro nome lá está escrito qual é a função do sacerdote e lá ensina claramente que os sacerdotes deveriam exercer misericórdia e cuidado misericórdia e cuidado isso era das funções dos sacerdotes de tal maneira que até para os animais se eles vissem um animal caído com excesso de carga por exemplo caído por terra a obrigação deles era aliviar essa carga do animal para que ele pudesse continuar a sua viagem exercer de misericórdia até para com os animais quanto mais pelo ser humano o que é que este sacerdote fez? passou de lado portanto ou seja não exerceu aquilo aquela função para a qual ele ele estava encarregue portanto e que ele tinha aprendido lá está muita lei e pouca prática entretanto aqui aparece o segundo personagem desta história que era o Levita e quem eram os Levitas? eles também trabalhavam no tempo e o seu trabalho era tratar dos cânticos da música no tempo entre outras coisas eles faziam também várias coisas mas esta era a função principal e diz que este homem também este 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 Levita também desceu olhou para o homem e passou de largo possivelmente ele até pensou estou cansado fartei-me de tocar lá no tempo fartei-me de cantar havia lá coisas para fazer ainda estive a fazer lá coisas no tempo a minha dose de trabalho para Deus e para o meu próximo porque o próximo como já vos disse era o judeu portanto estou cansado estou de jantos chegar a casa tirar as pantufas e pôr-me ao fresco e então o que é que ele fez? passou de largo e disse a Deus o homem e então quando Jesus estava a contar isto os judeus aí puseram-se à espera do terceiro personagem assim o que é que será aí? de certeza vai ser sei lá um rabi um ancião quer ver o que é que ele vai dizer acerca deles e aí Jesus troca-lhe as voltas completamente e ele fala que um samaritano ora os samaritanos eram odiados pelos judeus e por esta gente e vocês lembram-se daquela história em João 4 o encontro de Jesus com a mulher samaritana que quando Jesus chega e pede água a esta mulher e ela fica a olhar para ele e diz assim mas tu tu sendo judeu como pedes água para beber a mim que sou samaritana tu não sabes que nós não nos damos tu sabes que 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 a nossa tradição não 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 condiz uma com a outra isto era uma guerra que na altura de Jesus já 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 existia há mais de 400 anos era uma coisa recente já tinha mais de 400 anos e então ela ficou abismada mas como é que tu sentes judeu tens ousadia de me pedir e então este homem diz a palavra de Deus que passou olhou para o homem teve compaixão fez-lhe aflição ver um homem em sofrimento parou e então reparem ele agarrou curou o homem com aquilo que ele tinha na sua mão naquela altura tinha azeite tinha vinho se calhar eu não acredito que ele tivesse trazido ou só se ele era era representante daquela propaganda médica que trazia ligaduras só assim portanto eu acredito que ele talvez algum tecido que ele tinha um bocado de roupa não sei o que que ele tivesse cortado e que fizesse ligaduras e depois o que é que ele fez? cuidou do homem pegou nele em cima do seu animal e levou-o até a uma hospedaria além disso disse para o homem da hospedaria olha está aqui este homem tens aqui duas moedas estas duas moedas de prata há versões que falam em dois denários falam em dois denários e diz olha está aqui este dinheiro trata bem deste homem eu vou seguir o meu caminho mas eu vou voltar portanto se tudo aquilo que tu gastares a mais eu vou vou-te pagar agora o que é interessante é que este homem além de dar tudo o que ele tinha dele próprio e entregá-lo na hospedaria ele podia ter feito era uma coisa já extraordinária em relação aos outros religiosos ele chegou lá tratou do homem pôs-o na hospedaria e não andou à procura se calhar se era uma hospedaria mais barata ou mais cara era a que havia pagou nele entregou mas mais que isso ainda o que é que ele fez? ele fez planos para voltar não o deixou lá pronto olha a partir daqui estás pelo conto de risco já fiz a minha parte e toca a andar nem sequer foi pedir ao homem da hospedaria olha se gastares alguma coisa a mais olha eu fiz a minha parte eu investi eu semeei neste homem se calhar é a tua altura também de o fazer olha vê-lo o que é que podes fazer por ele pronto mas não ele disse não eu vou voltar aquilo que for a mais eu pago vou ver este cuidado da parte do homem e muitas das vezes irmãos eu quando estava a preparar isto emocionava-me porque isto é uma coisa que há um tempo que me comenta que vai afligir mas que me entristece quando nós vemos através de notícias até das redes sociais e tudo mais coisas que estão a passar no mundo nesta altura família que mata família por causa de bens materiais não tem problema nenhum ainda agora aconteceu alguém que matou a sogra e a mãe depois meteu dentro de um carro e pegou-lhe fogo e disse meu Deus onde é que está esta humanidade? meu Deus para onde é que nós caminhamos? agora deixa-me dizer uma coisa há uma coisa de novo para nós? não Jesus nos tem alertado para isso que isto iria acontecer certo? ainda hoje de manhã a nossa irmã se a mãe estava a falar acerca de acerca disso que no mundo tem as aflições mas estendo-me o ânimo que eu venci o mundo e isto para mim é feliz-me ver este tipo de situação que caminha e nós dizemos ah isto o mundo está perdido e tal o mundo está perdido irmãos e a igreja está perdida aonde? onde é que a igreja está a exercer a função para a qual nós fomos enviados a esta terra? onde é que a igreja está a passar ao lado de pessoas que ocorrem necessidade? nós cruzamos constantemente há pessoas diariamente que nos cruzam no nosso caminho nós cruzamos no caminho deles onde é que está a diferença na vida das pessoas acerca da nossa vida? nós falamos sim nos outros nos outros mas nós irmãos e não estou a falar somente daqueles que estão na rua estou a falar dentro da própria igreja dentro de irmãos que estão com dificuldades irmãos que estão com problemas o que é que nós temos feito para aliviar a pressão a tristeza e a aflição destes nossos irmãos? eu estou bem quer dizer estou mais ou menos o senhor sabe eu se tivesse mais qualquer coisa eu podia fazer mais qualquer coisa este homem deu aquilo que ele tinha ele não foi ao supermercado ele não foi ao supermercado ele não foi à internet comprar coisas nem comendar coisas daquilo que ele tinha no seu animal porque fala que é o animal e não acredito que o animal viesse leve e que ele viesse a carregar as malas não as coisas vinham em cima do animal portanto eram coisas que ele trazia e de acordo com aquilo que ele trazia foi isso que ele usou onde é que está a nossa misericórdia? é isso que me tem trazido aflição me tem trazido tristeza angústia onde é que está a compaixão da igreja? irmãos nós queremos ver uma igreja cheia e vamos ver e vamos ver mas eu acredito todo o meu coração que as pessoas vão vir não somente pelo evangelho que nós pregamos nós podemos dizer às pessoas está escrito na palavra de Deus que aquilo que eu acredito é o diário da minha vida que eu acerca disto e disto e disto mas eu acredito muito mais que as pessoas vão querer aquilo que nós temos na nossa vida a maneira como nós falamos a maneira como nós nos comportamos a maneira como nós abordamos as pessoas não é chegar ao pé das pessoas aleluia o sangue de Jesus não, não, não é através da nossa vida o que é que eu posso fazer por ti? eu conheço-te mas eu vejo-te triste o que é que tu tens? há uma coisa que eu possa ajudar? custa alguma coisa fazer isto? não custa irmãos mas nós não fazemos e depois queremos a igreja cheia eu não estou a falar da igreja da nossa comunidade estou a falar da nossa comunidade e de toda a igreja em geral hoje em dia infelizmente nós vemos tanta coisa tanta aberração em nome de Deus em nome de Jesus e isto confunde as pessoas já no Velho Testamento acontecia isso os magos os feiticeiros faziam aquelas aquelas proezas de pôr as as varas transformadas em cobras e isto e aquilo não sei o que coisas dominicas é o tal anjo aquele lobo que anda vestido com o pé de cordeiro que nos anda a enganar porque em vez de termos o foco naquele que é o autor e o consumidor da nossa fé nós andamos a dar ouvidos onde nós não devemos e as pessoas são como borboletas pois estão aqui a minha estão ali pois estão ali e estão ali e estão ali isto é a mesma coisa que eu agarrar numa planta e agora vou plantar aqui essa planta e logo mais não, não este terreno não vou naquele e vou naquele sabe o que é que vai acontecer? aquela planta nunca vai desenvolver e pelo contrário ela vai secar e vai morrer a essência a essência da igreja é a nossa união a essência da igreja é a oração a essência da igreja é o amor e principalmente e principalmente é isto que arde no meu coração irmãos o amor sabe o que é que a palavra de Deus diz acerca do amor? o que é que Jesus diz? o que é que adianta? Paulo dizia isso nos romanos o que é que adianta? podes falar a língua dos anjos podes fazer o que tu quiseres se não tens amor esquece nada te aproveita como é que tu não amas o teu irmão que vês como é que vais amar a mim que não me vês? a essência do evangelho irmãos nós podemos ter toda a ciência do mundo nós podemos nos servir de trás para a frente e de frente para trás se não houver amor o amor o amor o amor de Deus nós já aprendemos dos vários tipos de amor que existem mas é o amor quando fala acerca deste amor fala do amor do tipo de Deus o amor que transforma o amor que aproxima as pessoas não as afasta o amor não é invejoso certo? o amor não fere muitas vezes somos feridos por um amor natural nós somos feridos por circunstâncias da nossa vida mas o amor de Deus jamais nos fere pelo contrário este amor de Deus fere as feridas que o outro amor muitas das vezes nos causa e isso é o mais importante eu perdi-me aqui um bocado porque estava a falar comigo eu tinha que dizer isto desculpem-me aqui no evangelho de Lucas quando Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano ele contou isso precisamente por causa disso que eu estava a falar eles queriam-se justificar a si mesmos porque se consideravam melhores que as outras pessoas eu não sou como as demais eu iam para as praças e nós já sabemos tudo isso mas aquilo que Deus quer dizer é que todos nós somos iguais aos olhos de Deus todos nós somos filhos e filhos de Deus e o mais importante o meu próximo que é o meu próximo é o meu próximo é aquele que está ao meu lado é aquele que precisa de ajuda é aquele que eu posso estender a minha mão não é aquele que está longe é aquele que está ao pé de mim se calhar Deus vai-te falar se calhar acerca de alguém que está longe e há um propósito para isso mas não adianta nós queremos ganhar os que estão longe se nós não conseguimos ganhar aqueles que estão perto amém há uma orientação dada por Moisés em Êxodo 12 versículo 12 versículo 4 que isto foi quando a Páscoa foi instituída quando a Páscoa foi instituída Moisés orientou claramente ao povo que cada família devia separar um cordeiro portanto um cordeiro por família mas se a família fosse pequena deveria convidar uma família vizinha para participar também desta refeição e nós será que nós conseguimos perceber qual é o sentido desta orientação ou seja quando a minha família se reuniu para se alimentar para comer o cordeiro e se a minha família é pequena devo chamar a família próxima para comer o cordeiro ou seja quem é o meu próximo? o meu próximo é aquele em que eu posso compartilhar o cordeiro o meu próximo é aquele em que eu posso compartilhar e partilhar o cordeiro e aqui o que me chamou a atenção é que aqui fala partilhar o cordeiro mas aqui tem dois sentidos a ideia aqui é de facto o cordeiro animal mas também é o cordeiro o filho do Deus vivo se nós temos o nosso lar nós temos a nossa casa o nosso próximo é quem? é o nosso vizinho é o que está ao lado para que nós possamos sentar-nos numa mesa e partilhar o cordeiro partilhar aquilo que nós temos partilhar do cordeiro que nós separamos com todo o cuidado para dar o nosso melhor e o nosso melhor para nós como filhos de Deus é o cordeiro o filho do Deus vivo que nós podemos por isso nós devemos ter uma 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 preocupação real hoje como estava a falar-vos irmã Eugênia pode trazer-se a favor quando o pastor me falou nisto como eu disse eu tinha preparado alguma coisa mas ao longo de duas semanas veio-me sempre esta 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 necessidade de falar acerca do amor de Deus eu estava a preparar e as lágrimas corriam-me assim Deus ajuda-me a ser assim ajuda-me a ser a ter este amor suficientemente grande para que eu possa compartilhar com os outros e cada vez que eu saía falava com os meus colegas eu ouvia coisas eu ouvia coisas tremendas e eu ficava magoado por dentro e Deus foi-me trazendo algumas coisas pode distribuir-me a Eugênia se a sua favor Deus foi-me trazendo algumas coisas alguns pensamentos algumas imagens entre nós irmãos nós no fundo os que nós estamos aqui os que têm vindo à sexta-feira sem desprimor para quem não está alguns que não podem outros porque enfim só Deus sabe mas somos no fundo quase a pedra basilar desta igreja desta comunidade nós somos somos aqueles que estamos sempre somos aqueles que nos preocupamos mesmo entre nós irmãos como semente e é isto que eu tenho orado a Deus tanto para que vocês entendam que eu possa conseguir passar o meu coração entre nós que estamos aqui se há coisas que nós temos que nos perdoar vamos perdoar nos irmãos se há coisas que nós vamos ter que esquecer vamos esquecer se há palavras duras vamos esquecer vamos perdoar todos nós já fomos magoados e todos nós também já magoámos todos nós também já magoámos e a imagem que veio que eu tive não é isto atenção eu quero chamar a realçar aqui uma situação isto não é nada místico isto não é místico isto é uma vela vão ver eu só tive o cuidado de comprar assim umas velas deste género para quê? para que nós tenhamos cuidado de não queimar as alcatifas senão nós isto lá lá depois temos aí a irmã Eugénea aos tiros connosco e temos que ir para outra paróquia então para que isso não aconteça eu tive o cuidado de escolher o melhor possível isto é só uma simbologia não tem nada de místico entendem irmãos? então aquilo que eu senti aquilo que eu vi e foi mais do que um dia foi que Jesus é a luz do mundo certo? o que é que acontece o que é que aconteceu quando Jesus veio à nossa vida? nós fomos perdoados nós fomos curados nós fomos libertos se alguém se alguém que tinha tudo para não nos perdoar era ele mas não foi esse o propósito para o qual ele veio quando veio já sabia que ia passar por coisas terríveis na forma humana não numa forma divina numa forma humana e como humano foi por isso que ele sofreu foi por isso que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós ele foi a luz do mundo e ele é a luz do mundo e então a imagem que eu tive foi Jesus a luz do mundo perdão eu perdoou-nos certo? eu perdoou-nos eu quero que buscar na luz de Jesus a minha luz o meu perdão eu quero chegar se isto se aguentar esperem que sim eu quero chegar ao pé do Jorge eu quero passar este perdão para o meu amigo Jorge para o meu irmão Jorge eu quero passar o meu amor para ele eu quero dizer que eu o amo e quero que ele saiba que tudo aquilo que ele precisar que eu vou estar sempre junto dele eu quero que este que este sentimento passe que que possas passar eu que eu possa passar a estreita e que cada um de nós vai passar um a um esta luz esta chama e depois isto é o acender da vela já vamos falar do apagar da vela e ao escolher não é uma vela mais ou menos engraçadita mais ou menos engraçadita portanto também teve um propósito que é que nós possamos levar esta vela para a nossa casa e que nós possamos metê-la num sítio visível num sítio com canto porque quando nós num dia que estejamos irados que a coisa não esteja a correr bem um irmão que não nos falou ou um irmão que nos deu uma resposta menos boa ou o nosso chefe que apertou connosco de tal maneira que nos deu vontade de apertar-lhe o pipo e então que quando nós olharmos para esta vela que seja como uma esponja que apague tudo isso que nós que nós nos possamos isto possa trazer simplesmente à nossa lembrança aquilo que nós falamos esta manhã o amor de Deus que apague a multidão de pecados o amor de Deus que nos purifica que nos simplifica a nossa vida amém eu torno a dizer para que não haja dúvidas isto não tem nada de místico irmãos isto é uma simbologia simplesmente e aquilo que eu tenho orado ao longo da semana é que isto de facto faça sentido para a vossa vida que isto faça sentido que é a parábola que esta história que que vos falei nesta manhã vocês possam lembrar deste deste samaritano e que também se possam lembrar do sacerdote e do levita e que vocês possam dizer assim eu não quero ser um sacerdote destes nem um levita destes amém 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 oh Deus oh Deus oh Deus expresso causa da precisão das velas vocês vocês sabem agora está a dia não dá para ver, mas se estivesse à noite e nós apagássemos as luzes vocês iam ver uma bela tombe canina o clarão que isto deita sabem? eu já há uns anos eu estava em Espanha tinha feito fazer uma uma celebração a Espanha e Deus trouxe uma palavra acerca de um pastor espanhol que lá estava eu não o conhecia, nunca o tinha visto nem mais gordo nem mais magro mas Deus falou-me de uma coisa tão específica além de muitas coisas que não vou divulgar, claro mas uma das coisas das imagens que Deus mostrou foi como os crentes em Espanha como uma pedra de carvão aceso e então essa pedra de carvão estava acesa e um estava ali, uma pedra ali outra ali, outra ali, outra ali e com o tempo começou a fechar, a fechar, a fechar, a fechar a pedra estava lá mas o calor tinha sido embora a pedra de carvão não tinha sido consumida então aquilo que Deus estava a chamar aquele homem era a juntar precisamente essas essas pedras de carvão e à medida que elas estavam a ser juntas o clarão começou a crescer o nosso irmão Helder era especialista no barbecue ele sabe como é que é ele faz assim não é? e começa quero dizer que não quando nós estamos juntos irmãos quando nós estamos juntos o nosso clarão tem que ser visto o nosso calor tem que ser visto e nós vamos queimar e que elas estão à nossa volta não numa forma de dor se calhar é de dor há coisas que são arrancadas na nossa vida que doem mas logo mais elas são saradas mas são curadas amém? eu gostava que nós agora juntos apagássemos esta vela e ao apagarmos esta vela é como se nós apagássemos tudo o que é ressentimento tudo o que é falta de perdão tudo o que são memórias negativas na nossa vida tudo aquilo que é passado que nos tem marcado a nossa vida e que nós tínhamos a consciência que a luz é muito mais padrosa que as trevas enquanto houver uma vela acesa não vai haver trevas pode não ter um clarão tão grande mas vai substituir as trevas vai dar cabo das trevas então irmãos quando nós vamos apagar estas velas no nosso coração isto tudo que eu faço não é místico é de coração mesmo que vocês possam interiorizar e possam pensar até em alguém ou possam pensar em alguma coisa que vos tem que vos tem transtornado e que que vos tem tirado a paz e quando apagarem esta vela que vocês próprios se disponham eu vou perdoar eu vou esquecer eu não vou lembrar mais disto isto não vai mais magoar porque eu não quero não é que aquilo não mereça aquilo não nos tenha trazido o sofrimento mas eu recuso-me a sofrer mais por causa disto eu aceito a luz de Cristo na minha vida eu aceito o calor de Cristo na minha vida eu aceito o amor dos meus irmãos na minha vida porque é o amor de Deus que está neles amém? vamos apagar isto paizinho nesta tarde nesta manhã senhor quando nós temos estar de volta da tua palavra senhor e através das histórias tu tens contado senhor tu tens trazido a revelação tu tens trazido senhor conhecimento mas nós senhor queremos muito mais do conhecimento nós queremos vida pai e obrigado pela vida a tua vida que está em nós pai na vida senhor desta congregação senhor na vida de cada um dos meus irmãos pai eu sei senhor que tu estás a derramar um amor sobrenatural sobre a vida desta igreja senhor e nós declaramos e proclamamos pai que através deste amor multidões senhor serão acrescentar senhor neste lugar senhor multidões senhor eles virão do norte do sul do oeste do oeste de todo o lugar senhor como diz a tua palavra e senhor nós estamos prontos a receber cada um com as suas diferenças pai com a sua maneira de pensar com a sua maneira de ser nós estamos dispostos a aceitá-los a amá-los senhor a compreendê-los senhor e a mudar a sua vida senhor para isso senhor nós precisamos muito mais do conhecimento nós precisamos de ti na nossa vida nós precisamos do teu poder na nossa vida do teu santo espírito na nossa vida senhor para que nós possamos incendiar esta nação que nós possamos incendiar senhor este mundo pai nós sabemos que nada na nossa vida acontece por acaso nós sabemos pai que tu tens um propósito para cada um senhor não nos deixes adormecer pai não nos deixes senhor ficar senhor completamente apáticos ao senhor e olharmos em redor daquilo que nos passa e ficarmos indiferentes nós amarramos indiferença no nome de Jesus pai mas nós estamos atentos à necessidade do nosso irmão que está ao nosso lado nós estamos atentos à necessidade senhor e à dificuldade daqueles que trabalham connosco aqueles que se cruzam no nosso caminho pai nós declaramos pai que o teu santo espírito nos alerta e nós sabemos qual é a voz do bom pastor e nós não somos enganados porque nós te conhecemos porque foste tu que morreste na cruz do calvário por nós senhor e por isso nós te conhecemos nós te seguimos pai nós te amamos nós queremos servir todos os dias da nossa vida pai e usa-nos senhor nas nossas mãos tu não precisas de usar pedras senhor para falar senhor o teu evangelho eis-nos aqui senhor com uma boca abençoada senhor com uma mente limpa com um coração limpo ó senhor com a vida pura diante de ti senhor eu oro senhor pela liderança da nossa igreja senhor traz visão traz clara de evidência senhor ó senhor até esta tenda senhor ó pai ela vai estender-se cada vez mais e mais e mais e mais e mais e o senhor cada vez vai haver mais estacas porque cada vez vai haver mais trabalhadores senhor para poder assegurar estas estacas e fixar estas estacas senhor na terra senhor ajuda-nos pai por amor do teu nome senhor a viver um evangelho genuíno pai não de conhecimento mas genuíno senhor perdoa senhor tudo aquilo que está mal em nós eu sei senhor que tu nos perdoas pai por isso nós recusamos senhor olhar para trás mas nós olhamos para o alto senhor nós olhamos para o alto senhor no nome de Jesus pai nós eu oro senhor para que nós tenhamos pai cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais a tua presença na nossa vida senhor que nós senhor como marão nós ao passarmos pai ó senhor um som cai senhor dos nossos vestes dos nossos passos pai e os passos vêm dar à tua casa senhor a indicação vêm dar à tua casa senhor nós proclamamos os altos louvores pai o senhor que há nesta nação senhor é o teu nome senhor os altos louvores que chegam ao trono da graça pai rios de água vivo que correm de cima do palco que se inundam não sobem desta sala senhor mas toda a nação senhor toda a nação senhor Jesus no nome de Jesus eu oro pai que agradeço todas as coisas amém e aí e aí